Peixe abriu mais de 10 mil metros quadrados de loja com o melhor do mundo da moda e ainda tem atendimento especializado. Tem que conferir, porque tem langeia sensual, casual, sentação básico, menina moça, moda praia, calçados para toda a família, moda feminina, tem moda masculina com social, casual, moda urbana e praia. Você vai encontrar também plus size para os homens e para as mulheres, bolsas, mochilas. Para a criançada você encontra desde bebezinho até lindos enxovais para deixar o seu quarto ainda muito mais bonito e claro, tem muito mais. Ah, que delícia a lanchonete da Teixo Abril. Tem diversos tipos de salgados, tradicionais, veganos, sucos, cafés também e claro, além do setor de cama, mesa e banho e decoração. Aí tem perfumes importados, bijuterias, tem estacionamento, playground, o que é bacana, comprou a vista no caixa, tem descontão, viu? Fale com as meninas. E acima de R$ 300, vai ser até seis vezes sem juros. Rua Silva Teles, 695 no Paris, 2799-2525, aberto todos os dias até as 20 horas, há mais de 44 anos, com você e com toda a sua família.